Pescar Pescar eu vou Pescar crianças para o Senhor Em missão eu vou Quero ajudar Evangelizar Por todos os lugares que eu vou Por tua palavra Senhor Lançarei as redes E ao invés de peixes Pescarei crianças para ti Pescar eu vou Vou pescar eu vou Pescar eu vou Vou pescar eu vou Pescar eu vou Pescar crianças para o Senhor Pescar eu vou Vou pescar eu vou Pescar eu vou Vou pescar eu vou Pescar eu vou Pescar eu vou Pesca crianças para o Senhor Atenção! Vamos lançar as redes!